Oi, meus amores! Voltei para a nossa última aula de hoje, a nossa segunda e última aula. Porque hoje a aula de arte, que é a nossa terceira aula, nós já fizemos agora há pouco na nossa acolhida, né? Que foi a acolhida especial de Halloween. Muito bem! Então, a nossa segunda e última aula de hoje, dia 30 de outubro, é a aula de ética. Então, todo mundo aí, pegando a postilinha de ética, aquela postilinha, galerinha, fé na vida, aquela verdinha e roxinha. Nós vamos fazer a página 89 a 91, combinado? E o nosso décimo quarto encontro se chama Passado e Presente. Como era e como está as coisas hoje em dia, né? Nós já estudamos que as pessoas passam por diferentes fases durante a vida. Assim como as pessoas, os objetos também mudam com o passar do tempo. Você saberia dizer, para que servem os objetos acima? Vocês já viram isso daqui? Vocês já viram esse outro objeto? Vocês conhecem? Para que serve isso daqui? Isso daqui, galerinha, é uma TV. Essa foi uma das primeiras TVs que existiu no mundo. Era assim as TVs antigamente. Quando a vovó, o vovô, a bis assistia a TV, era assim. Há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, as TVs eram assim. Olha que legal, né? Isso daqui é um telefone, é um meio de comunicação da época. Foi o primeiro telefone a existir no mundo também. Então, as pessoas se comunicavam por meio disso daqui. Mas o telefone, a TV, ela não era acessível a todas as pessoas. Não, não era. Assim como é hoje, qualquer pessoa tem uma TV em casa, todo mundo tem o telefone, todo mundo tem celular, né? Antigamente era mais difícil. Só tinha a TV, o telefone. Poucas pessoas, não eram todas. Era muito difícil quem tinha na época. Isso há 40, 50 anos atrás. Pergunte para a vovó. Faça uma entrevista com a vovó, com a bis aí. Pergunte para ela se ela tinha uma TV, se ela tinha um telefone há 40, 50 anos atrás. Eles vão te contar, eu tenho certeza. Essa é a nossa página 89. Na nossa página 90, nós temos aí na página 90, galerinha, algumas coisas. Algumas coisas que mudaram com o passar do tempo, né? Antigamente, os carros eram assim, ó. Olha lá como era o carro. Era muito diferente, né? O material era diferente, tudo era diferente. As bonecas, antigamente, eram assim. Os aparelhos de rádio eram assim. O computador não existia, existia só essa máquina de escrever, né? Então, era muito diferente. Olha como o carro ficou hoje. Olha como nós temos as bonecas. Olha o aparelho de rádio. E hoje, nós temos computador. É muito raro, muito difícil. Hoje em dia, nós ver esses materiais aqui, esses objetos, né? Essas coisas. Então, elas mudaram muito com o passar dos anos. Com o passar dos anos, os carros foram ganhando vidros. Olha lá. Olha como era. Antigamente, não tinha vidro no carro. Não era fechado o carro. Olha como era a roda do carro antigamente. Olha como ficou agora. Olha a parte externa do carro, como mudou, né? E as bonequinhas também, olha. As bonequinhas mudaram bastante o material, né? Como é fabricado. Então, mudou muita coisa. Em todos os sentidos, em todos os objetos, mudaram todos os materiais, né? Hoje em dia, as coisas estão muito mais modernas, né? E hoje, nós todos temos acesso a todas essas coisas. Vamos lá. Vamos aprender fazendo. Marque um X nos quadrinhos dos objetos antigos. Então, nós vamos observar aqui, ó. Nós temos um carrinho e outro carrinho. Nós vamos observar e vamos notar que um dos carrinhos é antigo. Outro carrinho é mais recente. Então, você vai ver. Qual é o antigo? Vamos marcar um X em qual é o antigo. Aqui, nós temos o ferro de passar roupa. Nós temos um ferro e o outro ferro. Qual será que é o antigo? Você já viu a mamãe passando roupa com esse ferro aqui? A mamãe passa roupa com esse? Não, né? Então, esse ferro é o antigo. Hoje, o ferro é mais moderno. Hoje, o ferro é a vapor. Hoje, o ferro, a gente liga ele, né? A gente precisa da energia, né? Antigamente, não. Pergunte pra vovó. Antigamente, pra esquentar esse ferro aqui, a gente não precisava de energia. Mas a gente precisava de carvão. Então, as pessoas tinham que colocar carvão quente, né? Aqui dentro, ó. Pra, então, poder esquentar e passar a roupa. Olha, aqui nós temos um carrinho, né? De bebê. E aqui também nós temos um carrinho. Qual desses dois carrinhos você conhece? Você conhece esse carrinho? Você teve um carrinho desse? Não, né? Esse carrinho é um dos carrinhos antigos. Hoje nós temos um carrinho mais moderno, assim como o carrinho de brinquedo, o ferro de passar, né? E agora nós temos mais um brinquedo. Aqui nós temos dois videogames. Qual desses dois videogames será o antigo? Então, você vai fazer um X aí no videogame antigo, tá bom? No videogame que tinha muitos anos atrás. Agora, eu quero que vocês façam, galerinha, uma pesquisa com a vovó, com o vovô. Ou com alguém da sua família que já tenha uma idade mais avançada, né? Que antigamente, na época deles, já tinha esses objetos, essas coisas. Hoje em dia, nós temos coisas mais modernas. Então, eu quero que você sente com o vovô, com a vovó, com a titia, titia, alguém idoso, alguém mais velho, né? E converse um pouquinho sobre as coisas. Como as coisas eram antigamente no passado, né? Como eram a TV, como era o ferro de passar, o telefone. Tudo que nós vimos aqui nessa atividade. Peça pra eles, contar pra vovô. Se é possível, eu gostaria que vocês gravassem um vídeo da vovó, do vovô, ou desse adulto, falando pra pro como era antigamente. Eu quero ouvir deles o que eles achavam de antigamente esses objetos e o que eles acham dos objetos agora. Se eles tinham acesso antigamente e agora, se era mais fácil de ter antes ou se é mais fácil de ter agora. Então, é uma entrevista que vocês vão fazer aí com o vovô, com a vovó, com a bisa, com o biso, com quem vocês tiverem a oportunidade, tá bom? Então, façam a atividade, não se esqueçam de colocar a data, não se esqueçam de colocar a data de hoje nas atividades. Não se esqueçam de gravar esse vídeo que será bem importante, tá bom? Pra todos nós. Um beijo, fiquem com Deus. Um bom final de semana, aproveitem. Segunda-feira é feriado, nós não teremos aula. Então, nós vamos ficar em casa sábado, domingo e segunda. A gente só vai se ver na terça-feira, mas a Pro vai deixar aqui pra vocês algumas atividades pra fazer durante a semana, tá? Algumas lições de casa. Um beijo, fiquem com Deus e até terça-feira. Tchau, bom final de semana, bom feriado.